E o motorista que circula no centro de São Roque já deve ter percebido. A cidade está sem Zona Azul. É uma briga judicial e, por enquanto, não tem prazo para que essa situação seja resolvida. A gente vai entender melhor toda essa confusão aqui na reportagem. Os equipamentos para pagamento e as placas da Zona Azul estão pelas ruas. Mas o sistema está temporariamente fora de operação. A novidade pegou de surpresa alguns motoristas. Não estou, pior que não estou. Estou por fora. Não estava sabendo. Na última semana, o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o processo licitatório que fez a contratação da empresa que atualmente faz a gestão da Zona Azul aqui em São Roque. Esse processo aconteceu em 2015, ainda durante a gestão passada da prefeitura do ex-prefeito Daniel de Oliveira. Segundo o tribunal, o processo fazia exigências excessivas, o que causou uma baixa competitividade. Apenas uma empresa se candidatou ao contrato de 51 milhões de reais. Segundo a prefeitura, em 2017 o sistema já havia passado por mudanças exigidas através de um termo de ajustamento de conduta. Nós exigimos que a empresa passasse a emitir o recibo, que não tinha. Nós exigimos que a empresa passasse a possibilitar ao consumidor contratar fracionado o período. Não exigir que falasse, olha, no mínimo meia hora. Não. Que ele gastasse exatamente aquilo que ele estava consumindo de tempo. Então essas questões eram possíveis de serem ajustadas naquele momento. As outras questões, as outras irregularidades que tinham afetado a licitação em si, nós não tínhamos como mudar mais. Então nós aguardamos o processo e agora com a decisão a gente suspendeu e vamos partir para a rescisão, porque o tribunal reconheceu a irregularidade, tanto da licitação quanto do contrato. É um negócio complicado, né? Porque estacionamento rotativo ajuda todo mundo que precisa lá no centro. E é claro que a gente procurou os envolvidos nessa história. O ex-prefeito Daniel de Oliveira enviou uma nota dizendo que acredita que todos os procedimentos legais foram observados durante a licitação. Ele disse ainda que a decisão que foi divulgada cabe recurso no tribunal de contas e é isso que eles pretendem fazer. Já a empresa contratada explicou também por nota que não teve nenhuma participação na elaboração desse edital e que nunca teve nenhum benefício em participar do processo. A nota diz ainda que os detalhes apontados na decisão do tribunal de contas que suspenderam o serviço de Zona Azula na cidade são todos de competência da Prefeitura de São Roque e não da empresa que fornece o serviço. Assim, de acordo com a nota, se existem vícios ou irregularidades na elaboração do edital, quem deve explicações simplesmente é a própria Prefeitura. E a gente vai acompanhar a história, é claro, né?